Murilo Rufi, surpreende os seus fãs após fazer anúncio e Gustavo Lima Vai lançar um trem aí, véi, que eu vou mostrar pra vocês Que vai ser bom demais, roda a vinheta Aô trem, Murilo Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like no vídeo aí Vamos atingir 2.537 likes neste vídeo O like é muito importante para o nosso conteúdo E chegarem pessoas que não conhecem o nosso trabalho Então ajuda a gente aí com o like Tem gente que não dá o like pensando que vai dar dinheiro pra gente, né, véi? Pô, o like só vai ajudar o nosso trabalho, não vai ganhar dinheiro não, véi Só vai fazer com que a família dos trem bonito aqui alcance um milhão de inscritos Inclusive se você não for inscrito, se inscreve no canal Por que você tem que se inscrever? Porque aqui a gente lança vídeos diários E por que também minha conta bancária ontem ficou vazia Porque a gente fez um investimento aqui no canal, véi Que vocês vão adorar A qualidade disso aqui vai ficar totalmente diferente E vai mudar tudo Vai mudar cenário Vai mudar tudo aqui pra vocês Em breve a gente vai fazer o anúncio, tá? Segue a gente lá no Instagram também Nós iremos mostrar essa nova mudança de cenário Dessa qualidade que nós iremos trazer pra vocês Bom, turma, vocês sabem que o Murilo Roof Tá passando aí por uma fase na sua vida muito boa Podemos se dizer, né? Já que ele vem acertando demais nas suas músicas Principalmente o Alvivão É um dos álbuns sertanejos mais reproduzidos aí nos últimos meses Pelo menos, particularmente falando Eu gosto de escutar demais o álbum Alvivão aí do Murilo Roof O último que ele acabou lançando Eu gosto de escutar bastante também o álbum do Henrique Juliano Que tem diversas músicas Eles continuam lançando uma música atrás da outra Dois álbuns que eu sou fã ultimamente, tá? Comenta aí abaixo qual que é o álbum que você tá escutando bastante E o Murilo Roof, turma, ele vem crescendo não só na música Mas também com os seus fã clubes, né? E principalmente por conta das suas interações nas redes sociais Eu falo aqui que é muito importante os artistas hoje em dia Terem esta interação com o fã clube Criar conteúdo diário pros fã clubes ficarem acompanhando o seu dia a dia Porque hoje não é só você lançar a música, né, turma? Muitos artistas já pegaram essa veia, como Gustavo Lima Sempre tem matéria pra gente fazer aqui Sempre tem coisas que os fãs gostam de acompanhar Ou ele grava alguma coisa ali na sua casa inusitada Ou acontece alguma coisa no seu show e tudo mais Mari e Maraíza gostam também de municiar suas redes Com muitas coisas diferentes Elas criam muitas coisas, isso é muito legal Zé Neto Cristiano também gostam de já pegar essa veia aí, né De trabalhar suas redes sociais além das músicas E isso faz com que você se aproxime dos seus fãs Seus fãs queiram te acompanhar Queiram ir nos seus shows Queiram escutar suas músicas ali Porque você sempre vai estar na boca do povo ali Queira escutar suas músicas nas redes sociais Nas plataformas digitais e afins Murilo Ruf, então, ele vem crescendo muito em todos os âmbitos Principalmente em algumas decisões que ele teve Principalmente com a herança aí Da Marília Mendonça Em relação ao seu filho Ele teve várias decisões muito importantes na sua carreira Que vem aproximando ele dos fãs E muita gente vem acompanhando o Murilo Ruf Além dos acertos dele na música E ele anunciou a gravação do seu novo DVD No dia 3 de maio Isso mesmo Faltam aproximadamente 19 dias aí 3 de maio na Vila Conte Em São José do Rio Preto E ele anunciou nas suas redes Algo que pegou os seus fãs de surpresa O Murilo Ruf comentou Lembrando que todos os meus fãs clubes Oficializados e cadastrados pela Central do Ruf Que quiserem ir no DVD Não vão precisar comprar ingresso Vai ser um presente meu pra vocês Sensacional essa atitude do Murilo E também o Dengo do Ruf Acabou comentando No último DVD do Murilo Havia 3 fã clubes Se eu não me engano E hoje Faltando 19 dias Aqui está 23 Mas foram 4 dias atrás 19 dias Para o próximo DVD Já tem em torno de 78 fã clubes Confirmados Vocês tem noção disso? Ele merece demais Murilo Ruf Que além disso Os ingressos são muito baratos Né turma Eu acho que essa decisão De dar ingresso para os fã clubes É uma forma de carinho Um presente para os fãs Né Mas quem quiser ir acompanhar Também está com preço muito bom Turma Tem que tirar o chapéu para o Murilo Ruf Por quê? Com R$60 você vai estar na área VIP E com R$150 você vai estar na área VIP Bar, Ptolomeu, JK Open Bar Onde vai ter cerveja Refrigerante Vale muito mais a pena Você pagar R$150 Porque R$60 Porque você vai pegar uma água R$10 Vai pegar uma cerveja R$15 Uma cerveja Não vai tomar só uma cerveja Então vale muito mais a pena O Open Bar Que está a um preço muito bom Lembrando que o Murilo Ruf Também confirmou Que terá participações especiais Quem acompanha nosso Instagram Não perde as nossas atualizações diárias Inclusive vai lá seguir o nosso Instagram Eu falo para vocês irem lá Tem gente que não vai lá Tem que acompanhar nosso Instagram E aqui, turma Tem que acompanhar essas duas plataformas Porque tem coisas que São notícias rápidas Que a gente lança lá E a gente não lança aqui E vice-versa, tá? Então nós comentamos Uma sondagem do Murilo Ruf Com a Mayara e Maraíza Para elas participarem do DVD A Maraíza colocou um olhinho ali Que provavelmente vai participar Certamente elas irão participar Além delas terão Provavelmente outras participações Lembrando que a Mayara e Maraíza Não está confirmado 100% Só foi uma sondagem do Ruf Que provavelmente irá se tornar oficial Nos próximos dias Esse convite Do Murilo Ruf Agora vamos falar dele Gustavo Lima O bebê Todo mundo sabe Que nos shows O Gustavo sempre fala De um tal do Vermelhão O Vermelhão É o Campari Que ele gosta de tomar no Gargalo Inclusive Eu já tomei no Gargalo O Campari Do Embaixador No Boteco São Paulo Que acompanha nossas redes Principalmente meu pessoal lá Eu coloquei esse momento Passando aqui do lado Eu tomando O Gustavo Colocando lá de cima O Gargalo E eu tomando Eu tomei uns 15 segundos ali E Campari do Embaixador Inclusive o Campari Subiu os valores aí Porque está tendo muita procura Nas baladas Hoje o Campari Praticamente virou um whisky É muito caro na balada Graças ao Embaixador E o Gustavo E o Gustavo Lima Sempre muito visionário Sempre muito empreendedor Ele acabou pensando Pô Estou vendendo muito Campari Por aí Não estou ganhando um real Vou fazer a minha própria Bebida E isso que ele Vai preparar Para os próximos Inclusive já está pronto Para os próximos meses Ele vai anunciar O lançamento da bebida Provavelmente Será no Boteco BH Eu ouvi falar Alguma coisa Em relação a isso Né Mas Vamos esperar A confirmação A bebida Já está pronta E O Gustavo Lima Irá lançar Nos próximos Meses O lançamento Previsto para o mês Que vem A primeira cidade Que deve receber A bebida É Brasília Capital do país Segundo fontes Próximas ao cantor O nome escolhido É Vermelhão Vermelhão Isso mesmo É Que vai ser Uma bebida Que É Que chegue próximo Ali Ao Campari O Gustavo Lima Também fez Uma entrevista Com o Leléo Que é o Léo Dias Ele falou Eu também Daqui a pouco Estou lançando Uma bebida nova Que vocês vão se apaixonar Contratei um dos maiores Mixologistas do mundo E foi feito O gosto O cheiro Tudo Quando estava fazendo O mixologista Me perguntou Do que eu gosto Eu falei Que eu gosto Do cheiro Da manhã Do orvalho Ele foi E colocou Na bebida Eu falei Que eu gostava Do cheiro Da terra molhada Ele colocou Na bebida Então tudo ali Tem minha infância Inteira Tudo do Gustavo Naquela bebida O Gustavo sabe Vender demais É um vendedor Magnífico É um cara Empreendedor Excepcional Ele sempre Pensa Além de todo mundo É incrível Esse feeling Esse tato Que o Gustavo O Gustavo Lima Tem Com o mundo Do empreendedorismo Esse mundo De se vender Muito bem Se posicionar A marca Gustavo Lima Muito bem Comenta aí Comenta aí Abaixo O que vocês acharam Das notícias De hoje Deixa o dedo No like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho Amanhã A gente volta Com um vídeo novo Aperta no botãozinho